A Tamires decidiu que era hora de buscar a independência financeira e abrir o negócio Eu decidi que, juntamente com o meu noivo, que a gente deveria conhecer algo diferente Assim, como fala popularmente, porque era para bater mesmo, sabe? E aprender e correr atrás de algo que é nosso mesmo, né? Agora falta pouco para inaugurar a loja de açaí Mas quando as portas se abrirem, a certeza é que está totalmente regularizada como MEI Microempreendedor Individual É muito importante que a gente se formalize para que a gente conheça quais são os nossos direitos E também que a gente cumpra com os nossos deveres também, né? E também cumprir com aquilo que é de praxe para a empresa mesmo, sabe? Para crescer mesmo, para cumprir com aquilo que é legal Até para o nosso cliente isso é muito importante Para que ele veja que a gente está dentro da lei, tudo certinho, né? Isso é muito importante para o cliente, para o consumidor Abrir o negócio como MEI é bastante simples e rápido Pode ser feito em qualquer lugar É só fazer um cadastro pela internet E também na sede do SEBRAE É indicada para quem tem até um funcionário E faturamento anual de no máximo 60 mil reais O principal objetivo do MEI É tirar as pessoas que se encontravam como informais ou autônomas Para registrar elas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica Ou seja, ela vai ter um CNPJ E como é um programa nacional Ela vai poder trabalhar no Brasil inteiro Uma série de benefícios incluindo O INSS, a questão das notas fiscais A contratação de um funcionário Essa pessoa pode abrir uma conta pessoa jurídica Nas instituições financeiras Que vai garantir ali um relacionamento Até para ela poder, a longo prazo Garantir linhas de crédito específicas para esse porte de empresa Quem formaliza a empresa se transforma em um microempreendedor individual E passa a ter CNPJ Que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica Pode comprar direto de atacadistas E ainda fazer negócios com os governos federal, estadual e municipal Por meio de licitações Para abrir um cadastro de MEI É necessário documentos pessoais Como CPF, RG, título de eleitor Além de comprovante de endereço O empreendedor paga uma carga tributária reduzida O valor, dependendo da atividade Varia de R$ 44,00 a R$ 50,00 por mês Esse pagamento é também uma garantia Em casos de acidente e afastamento Desde 2009 até julho deste ano Já são quase 690 formalizados em Minas Gerais Em Uberlândia, em igual período O número de formalizados é de mais de 26 mil trabalhadores De janeiro a julho deste ano Foram pouco mais de 69 mil negócios Em igual período Uberlândia ganhou 2.283 novos empreendedores individuais De acordo com o assistente de negócios O número também reflete o atual cenário da economia É um dos principais fatores Que realmente contribuíram Para a ampliação do número de microempreendedores individuais Foi o aumento no volume de demissões E o fechamento de postos de trabalho O que leva as pessoas a começarem a exercer algumas atividades alternativas Para terem novas fontes de renda Então até mesmo as pessoas saem das empresas Para prestar serviço como terceiros Às vezes até influenciado pelo próprio empregador Mesmo que tenha perdido o serviço Vinícius está empolgado com as oportunidades que surgiram Decidiu investir o dinheiro em um negócio Tem duas ideias na cabeça Está analisando para depois se formalizar Uma das duas apostas que eu trouxe aqui É uma distribuidora de bebidas Que a gente também tocou nesse assunto E a outra é uma ferragista Na área de construção civil Que é para pequenos Pequeno porte, não coisa de grande porte Então são as duas ideias que a gente trouxe Para levantar aí Uma análise melhor do que se pode fazer O que não pode fazer O que não pode fazer